Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à Music Trends Brasil ter aberto esse espaço para falar da exportação, especialmente com quatro personalidades que estou muito feliz de poder receber você aqui, quatro ferras da música, do passado, do presente e do futuro. Marcelo Castelo Branco, que vai poder compartilhar com nós, mas conosco com mais de 30 anos de experiência, que hoje é Direito Executivo da UBC, e que já atuou muito no exterior justamente para expor a música brasileira lá, como presidente da Universal Music no Brasil, no Consul, na Península Ibérica, e presidente da IMI Music. Javier, que é do Faro Latino, que tem mais de 20 anos, 21 anos, que no início era o Faro Buenos Aires, que foi o primeiro site do comércio eletrônico de música em espanhol, e hoje em dia o Faro Latino tem parceiros nacionais e internacionais, ajuda a explorar, a preservar o conteúdo online desses parceiros. Mari Nilda, que representa o Mídem aqui no Brasil e também para a Argentina e para o Chile, que vai poder trazer para nós uma experiência em termos de como são importantes hoje as feiras internacionais, você sabe, nós estamos participando de uma feira internacional, você sabe que mesmo na época do digital é tão importante poder se encontrar e compartilhar ideias. e Kaka Mamoni, que vai trazer para nós a experiência como empresário artístico, que você também é um dos diretores da ABEARTE, Associação Brasileira do Empresário Artístico, e também diretor da APS, da Associação Procuro Saber. Então, exportação. A exportação é um assunto, obviamente, muito importante, que tem que evoluir com a evolução do mercado. É uma área que, pessoalmente, me toca muito, porque desde o final dos anos 1980, quando comecei a trabalhar com o selo do Museu World Music na França, já todos os artistas que a gente assinava na época eram justamente para a exposição internacional. Só para me situar aqui, no meio dos meus amigos, que depois eu tive a alegria de poder lançar música brasileira na França, Lenin, Daúde, Fernando Abreu, Chico César, Karnak, então, de participar de uma experiência de exportar, de importar, na verdade, que era exportar música brasileira na Europa. E depois eu cuidei, durante 15 anos, do escritório da música francesa aqui no Brasil, que eu criei, dentro do modelo, onde a eficiência era um equilíbrio, é, ainda porque o Miro existe, é um equilíbrio entre o apoio institucional e a iniciativa dos profissionais. Então, é isso. Esse é um assunto que eu queria realmente trazer para você hoje. É a evolução. Então, como é a exportação da música brasileira? Marcelo, você vai ser o primeiro a falar. A exportação da música brasileira é um assunto, eu acho que, bastante importante, porque temos uma música muito prestigiosa, muito reconhecida no mundo, que talvez, no momento do mercado, antes da evolução do mercado, tinha repercussão muito boa, eventos. A gente viu que diminuiu um pouco essa repercussão, essa projeção, como é que você vê, tendo essa experiência de ter visto realmente uma circulação muito boa da música brasileira no mundo, que diminuiu agora, como é que ela pode realmente se desenvolver de uma maneira, no justo nível dela, dentro do novo contexto do mercado digital? Boa tarde, Ainda. Tem uma demanda enorme pela música brasileira lá fora, mas, principalmente, pela nova música brasileira lá fora. Você colocou bem, tem um reconhecimento, num nicho de mercado, logicamente, da construção da música brasileira, que é muito importante, dos movimentos que foram importantes, da Passa Nova, logicamente, lá atrás, e dos artistas que viajavam com muita frequência uma vez por ano para os festivais na Europa, principalmente durante anos, que faziam esse esforço e justamente conquistaram esse espaço. Uma parte desses artistas na Europa, se você for para a América Latina, é outro universo de artistas, principalmente, você tem, no caso do Brasil, um artista que recuperou esse espaço nos últimos dois, três anos, que é o Roberto Carlos, que se ausentou da América Latina e voltou para a América Latina com grande sucesso há dois anos atrás e hoje faz turnê no México, na Colômbia, enfim, com muito sucesso, que recuperou esse espaço. Mas existe uma demanda e uma pergunta que, lá fora, qual é a nova música brasileira? Tem uma nuvem. Qual é a nova música brasileira? Lógico que você tem pequenos lampejos e você tem situações que aconteceram com o Marcel nos Estados Unidos, você tem aqui o Cacá mesmo, que representa o artista brasileiro, que eu reputo de maior respeito hoje pela comunidade artística internacional, que é o Lenine, pela competência dele, pelo que ele representa, pela excelência musical dele. Todos os grandes artistas ficam impressionados com o Lenine e trabalham com constância lá fora, com continuidade. Mas você criou um buraco aí. Qual é a nova música brasileira? Quem representa a nova música brasileira? E tem muita gente que representa a nova música brasileira. Então, trazendo a discussão para hoje, que eu acho que é fundamental que a gente continue reverenciando os nossos nomes, mas que a gente continue buscando novas referências. A gente precisa de novas referências e não de novas referências. A gente precisa de novas referências. E isso se faz com muito trabalho. Por outro lado, o ecossistema da música hoje é muito mais generoso para essa ambição do que era antes. Essa ambição antes era mediada por organizações que eu próprio representava, por companhias, por esforços. Aqui, nessa sala, a gente tem uma pessoa que fez muito bem esse trabalho durante anos, que é a Alda, que trabalhou na Poligrã, que tinha uma sistemática. As companhias tinham uma sistemática de trabalho internacional com frequência que abasteciam as rádios lá fora, que abasteciam os principais influenciadores, que ainda não tinham esse nome. Tinha um outro nome naquele momento. Todo esse trabalho foi substituído, foi primeiro, enfim, desapareceu. E hoje o próprio artista tem acesso direto ao seu público e tem várias plataformas globais à sua disposição e cabe a ele trabalhar. Ele precisa ter ambição, precisa entender, precisa focar e, uma vez que foque, precisa ter persistência. A crítica principal que faço é que falta determinação e falta persistência. O artista brasileiro, todos nós aqui, nós temos sempre... A gente acha que vai para o exterior, faz dois programas de televisão, três shows para o brasileiro, está fazendo um turnê internacional. e isso não acontece. Isso tem que ser feito com repetição, tem que ser feito durante anos, exige um trabalho de planejamento, de planejamento, e esse planejamento vai acabar levando você a outras situações. Então, eu acho que a gente está em um bom momento, eu acho que a gente tem novos valores espetaculares no Brasil hoje, na música brasileira, que estão se atrevendo ainda de maneira desarticulada ou como podem. É um esforço solitário, porque não tem uma organização, uma curadoria ou então uma ajuda muito grande nesse sentido. Mas, por outro lado, você tem festivais internacionais que estão abrindo portas cada vez mais. Você tem artistas brasileiros como o Bolgarinhos, por exemplo, que só faz festival internacional e faz a carreira dele dessa maneira. Você tem o Astronautas, o Astronautas, que faz isso há anos e cada dia é melhor e conquistou um público tremendo. Então, tem muito mérito nesse tipo de trabalho e tem hoje uma plataforma digital global que coloca você em todo lugar do mundo. A gente viu de manhã aqui na apresentação da Merlin que no próprio universo independente brasileiro você tem 26% de pessoas ouvindo você nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos e Canadá são 35%, 26% na Europa, 26% na América Latina. Então, a distribuição e o acesso ficou muito mais fácil. Acho que o cenário é um cenário positivo, mas é um cenário em que a gente precisa responder a essa demanda. Realmente ficou um gap. Muita gente não sabe qual é a nova música brasileira. Tem muita coisa acontecendo, mas a gente não conseguiu se apresentar devidamente, acho. Sim, falando também da plataforma internacional e tudo, tivemos antes, hoje, a apresentação do Grammy Latino. obviamente são também eventos que são importantíssimos para artistas brasileiros, não somente para o mercado americano, mas também para uma vitrine para o exterior. Isso é interessante você ter colocado, eu sei que a Laura fez essa apresentação. No Grammy Latino, cerca de 70% dos produtos que a gente recebe todo ano do Brasil hoje são produtos independentes, 70%. E não existe a menor discriminação nesse sentido, ou seja, o produto que chega, que foi lançado, que atende aos pré-requisitos de inscrição, ele é analisado e analisado por uma comissão durante dois períodos distintos do ano. Então, a gente percebeu nos últimos anos uma janela espetacular para o artista brasileiro, não só para o estabelecido, mas principalmente para o novo artista brasileiro. Se você olhar na categoria de melhores, novos artistas desse ano, você tem dois brasileiros, o Ian Ramil e a Sofia Abraão, que são desconhecidos, inclusive, até no Brasil, de certa maneira, a Sofia tem um trabalho mais de internet bem colocado, mas que está em uma plataforma internacional onde tem a possibilidade de se conhecer. Agora, nesse caso, positivamente, os dois estão indo para lá, os dois estão fazendo um esforço tremendo para se apropriar dessa oportunidade e se apropriar dessa rede de conhecimentos e do que isso pode representar para eles, em todos os sentidos, principalmente de conhecer novos músicos, conhecer novos arranjadores, encontrar colegas que estão vivendo a mesma dificuldade. A nossa questão é que, quando você está no mundo latino, tirando o Brasil, eu coloco o Brasil no mundo latino, essa é a minha agenda, mas, se você tirar, todo mundo, é um mercado comum. E o Brasil, a gente sempre olhou meio de costas para a América Latina, ficou olhando para o mar, olhando para dentro. E acho que a gente tem que olhar para a América Latina e se integrar na América Latina, acho que ele pode falar bastante sobre isso, porque, quanto mais a gente se integrar na América Latina, mais mercado teremos e mais mercado daremos, porque tem muita coisa muito boa acontecendo na América Latina, espetaculares artistas acontecem na América Latina, fora os poucos que têm acesso ao Brasil através do mainstream, tem muito artista jovem maravilhoso com quem a gente pode trocar informação e podem fazer carreira no Brasil. Acho que também nesse mundo em que todo mundo está viajando mais, está lendo mais, tem mais acesso a outros idiomas, essa estranheza desapareceu. E, para finalizar, uma coisa que a gente fez no Grammy Latino, que eu não quero monopolizar esse microfone, me incomoda isso, nesse ano, a gente fez uma transformação grande, que a gente transformou quase todas as categorias de melhores categorias brasileiras para melhores categorias de língua portuguesa. O que isso resultou? Resultou na inscrição de quase 80 produtos de Portugal e Angola, que alguns, inclusive, já estão participando desse ano. Então, a gente está considerando um mercado luso-brasileiro também na categoria especificamente brasileira. É mais competição, mas é mais inclusão e é isso que a gente quer fazer. E tem repercussão também, por exemplo, tive um exemplo recentemente, em setembro, participou da organização de um dia de música brasileira no Festival Ville de France em Paris, oito artistas participaram, inclusive a Tuli Parruis. O jornalista lá sabia que ela tinha recebido o prêmio do Grammy Latino e deu para eles realmente uma... É uma assinatura. É uma assinatura. E só para finalizar, o Grammy Latino, ele é assistido dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos por cerca de 80 milhões de pessoas. São 80 milhões de pessoas que assistem aquele dia. Fora isso, o trabalho digital do Grammy Latino é mais importante do que o do Grammy americano, em termos de números. todas as experiências digitais que a gente desenvolveu nos últimos três anos. Nós temos números muito mais importantes do que o número do Grammy americano, que a gente se compara, porque é a mesma organização e a gente trabalha junto e troca muita informação. Então, assim, o alcance é impressionante, não só nos territórios latinos. O Grammy Latino é um sinônimo, é um sinônimo de amante de música latina. Quem ama música latina entra dentro da rede do Grammy. Então, falando do mercado, do grande mercado latino, Javier, você trouxe um filminho para mostrar para a gente. Talvez você possa passar o filme que o Javier trouxe para nós para mostrar melhor a atividade, a dinâmica do faro latino. Esse é o segundo? O primeiro. O primeiro. Javier, cadê o seu sinônimo? Sim? Ah, o link estava... O Javier mandou e eu mandei até a cópia. O Júlio vai achar. O Júlio acha para a gente quanto isso e não vai estar aqui. Bom. Fala para a gente do faro latino. É justamente essa... Eu acho que uma coisa muito boa que o Marcelo já iniciou, já mostrou, é essa dinâmica que pode ter entre artistas latino-americanos para conquistar mais audiência. Aquele filminho que é na apareceu, a ideia era onde está apoiada. Vou falar em português, na minha língua, me desculpem pelo crime que faço com o português. E, se não entendem, me perguntam ou tudo bom. Ok. nós estamos nesse mercado faz muito tempo, 21 anos, e um mercado que está, um mercado digital, que muda quase cada quatro, cinco anos, muda completamente. Onde nós estamos parados só, nessa hipótese que estamos parados de onde estamos começando o trabalho no Brasil, que o que foi até agora, nos últimos seis anos, nosso core business, que foi a distribuição de música, acabou. Continua sendo grande, continua sendo muito interessante, mas só fica com a vertical do negócio. E a diferença do que tinha acontecido nos últimos 20 anos, cada vez que o modelo mudava, o que ficava ficava destruído, era morto, não conseguia trabalhar com isso. Quando acabou a venda de produtos físicos, nós fizemos o primeiro site de e-commerce de música na América Latina, quando acabou, isso acabou. Aí pulamos, fui trocando, mas agora o que nós achamos é que o modelo mudou de novo e mudamos de ser agregadores de conteúdos ao que nós achamos que é agregadores de audiências. Tendo tanto conteúdo hoje no mundo, a cada minuto as estatísticas da YouTube indicam que são mais horas por minuto que as pessoas sobem conteúdos para o YouTube. Então, tem uma concorrência de conteúdo incrível. E, de fato, o CPM o que é o YouTube, o preço que esse conteúdo cheira é cada vez menor e não vai mudar isso. O que cobrou valor é audiência. Então, a audiência você tem no YouTube, mas também tem no Twitter, tem no Facebook. Então, nós trabalhamos com tudo isso, dando uma ajuda para tudo isso. Tendo isso em conta, nós temos uma presença muito forte na América Latina e o que está acontecendo com a música latina hoje no mundo é que começa a se espalhar desde a Colômbia. O curso da música começa em Colômbia, vai de lá para México ou para os Estados Unidos, de lá, pula para a Espanha, de Espanha para o resto da Europa, continua para a Ásia e de Colômbia também desce para o sul da América. Até faz cinco anos atrás, dez anos atrás, o mercado brasileiro é o maior mercado da América Latina. O mercado brasileiro era o mercado brasileiro, o mercado argentino era o mercado argentino, o chileno, o mexicano, cada um é um mercado fechado. Hoje, com as barreiras quebradas pela tecnologia digital, o mercado latino virou só um, com 50 milhões de pessoas latinas só nos Estados Unidos. E, pela primeira vez, na história moderna, de conteúdos, gerações de conteúdo, o mercado latino é maior do que o mercado brasileiro. e o que você falou, também acho que o Brasil mudou o jeito de se ver na América Latina. E não é só, ou acho, pela parte comercial, acho também que os últimos 12 anos, se bem tem uma mudança política enorme em todo o continente nesse ano, os últimos 12 anos, 15 anos, todo mundo começou a olhar para a outra. A Argentina achava que era a Europa, não somos a Europa não, somos a América Latina. E descobrimos a Bolívia, a gente pensava, o outro jeito. Então, todo mundo está olhando o outro jeito o resto da América Latina. A nossa ideia, o que o vídeo mostrava é a potência dos artistas que nós temos na América Latina falam em espanhol, na língua espanhola. Então, o que nós estamos trabalhando, estamos começando a fazer é parcerias entre artistas muito bem sucedidos, principalmente hoje na Colômbia, artistas com milhões de views, milhões de subscritores, isso, em diferentes gêneros. Tem gêneros como o reggaeton, que é música urbana, que está que é o que se dá muito bem na América Latina e no mundo inteiro. Então, estamos fazendo, estamos trabalhando para fazer artistas colombianos de reiton cantando com artistas brasileiros. Estamos também trabalhando para botar produtores de música colombiana para trabalhar com artistas brasileiros para dar um cheitinho latino. entre essa trilha que a gente está caminhando e que nós achamos que pode se dar bem. É isso. Esse é um ponto que deveria ser totalmente lógico. Os artistas do subcontinente sul-americano deveriam realmente desenvolver mais sinergia, mais colaboração para abrir mais espaço para cada um e, de toda maneira, vai abrir espaço para o resto do mundo, especialmente através desses 50 milhões de potenciados públicos nos Estados Unidos. Então, vamos falar de feiras agora, porque falam da exposição, porque é verdade que hoje um clique já está exportada, na verdade, mas fica mais complicado mandar o artista para promover a sua música. Então, feiras são plataformas que podem ser interessantes, obviamente, oportunas para o artista se apresentar. Então, vamos mostrar o filme. O filme já estava... É, o filme está bem aquecido. Só para apresentar o mínimo do ano passado. Então, vamos ver. A gente já vai o segundo. Mostra o bem só. Muito obrigado. 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O evento B2B Business to Business Não tem o público só para a parte musical Esse ano vai ser do dia 6 ao dia 9 de junho Lá a gente tem conexões Tem ferramentas que ajudam a gente a realizar negócios O banco de dados é enorme Você se inscreve Você já tem uma senha para começar a montar suas reuniões É importantíssimo você preparar bem a feira antes de ir E essa coisa A importância de participar Numa feira internacional Aqui essa conferência, por exemplo A gente está vivenciando Que isso daí é fundamental A gente vai conhecer a concorrência da gente Identificar um editor Um distribuidor para a gente lá fora Vai fazer muito networking Levantar potenciais clientes No Brasil a gente tem O apoio da Apex Brasil Para desenvolver a carreira dos nossos artistas lá fora Através do Brasil Music Exchange Que é um projeto da Associação Brasil Música e Arte Que ajuda a internacionalização da nossa música E voltando para Cannes Que é lá que acontece o Midem Na Riviera Francesa No mesmo palácio do Festival do Cinema Podemos ir indo bem rapidinho Porque não tem muito tempo E aqui então Todo o ecossistema internacional da música está lá Aqui todas as áreas Os selos, os artistas, as marcas Os booking agencies Os advogados Que têm muita presença também Aqui a porcentagem por continente O nosso continente era 2% Agora está ficando um pouquinho mais expressivo Que está 6% Podemos continuar bem rapidinho Esses são os números da última edição 2016 4.400 participantes 85 países As companhias 26 concertos A gente vai chegar rapidinho Nessa questão do concerto Aqui toda a mídia internacional Que está presente Quase 200 jornalistas 105 jornais Todas as marcas Que participam Podemos ir seguindo Por favor Tem o Midem Durante o dia O Midem Durante a noite Durante o dia Todos os matchmakers Todas as conferências Que o programa de conferência É incrível Quem já foi sabe Quem não foi Vai descobrir A inovação As startups Têm um espaço muito grande E as tendências Que aqui até a gente tem O Music Trends Brasil As novas tendências No Midem É realmente uma feira Que sempre foi conhecida Por trazer essas novas tendências À luz São quatro eixos Como a gente falou Música, tecnologia Marcas e artistas E em cada área A gente tem uma série De ações em torno Podemos ir E aqui são os ecossistemas Os espaços Onde o ecossistema Da música se encontra Lá os matchmakers E os networks Tem um espaço Que se chama Network Village É super organizado As reuniões Tem um espaço Para as marcas Um espaço Para as startups E para o show Esse Global Sync Quem trabalha Com sincronização E os editores Sabem a importância Esse ano Nós tivemos vários brasileiros Ali mostrando Suas músicas Procurando Sincronizar Seu catálogo Para essas grandes marcas Que vão lá E ouvem E recebem O material Podemos seguir Aqui a brase de dados Que a gente já comentou Que você tem que receber Se credenciou Recebe o login E o password Para entrar E montar suas reuniões Aqui a gente tem Nas conferências Temas-chave Para toda a indústria Da música Também sobre o Copyright Tem o Legal Summit Os Copyright Summit Que acontece tudo Durante o Meeting A Innovation Factory Que é um espaço Dedicado à inovação E às startups O Meeting A GoHound Onde vocês fazem Podem fazer os networks Encontrar as pessoas Podemos seguir Aqui são Grandes nomes Vão lá E dão suas palestras Então para a gente É muito legal Porque tem o Keynote Speakers As conferências Na música Tecnologia E marcas Podemos seguir Aqui é o espaço Dedicado às tecnologias Ele é verde Tem uma competição Muito bacana Para as startups Que é a Medium Lab Competition Que vai abrir Em janeiro Daí eu convido Todo mundo A se inscrever Podemos passar O próximo Por favor Aqui são os Eram o jurado E aqui Podemos continuar Aqui vocês veem Um pouquinho Algumas startups Que passaram Fizeram o pitch No Medium E conseguiram Um financiamento Inclusive a SoundCloud Que é uma das mais conhecidas Podemos seguir Aqui o Medium Artist Accelerator É um projeto novo Do Midem Esse ano O Far From Alaska Foi uma das duas De bandas escolhidas Então é muito legal É um palco principal Que é montado Na frente De um grande hotel Da Riviera Francesa Que é o Carlton E lá esses dois artistas Se apresentam Eles têm Mentor sessions Com grandes mentores Da indústria É todo um projeto Amplo do Midem Para ajudar esses artistas A serem Desculpa Para serem projetados Os jurados São realmente Formadores de opinião E um comitê artístico Muito bacana As inscrições Vão abrir em janeiro Também Como para a competição Das startups Daí eu gostaria Que vocês se inscrevessem E seus artistas Podemos seguir Aqui são opiniões Não vai dar tempo De a gente ler Sobre esse Medium Artist Accelerator De 2015 E tem os meninos De 2016 Pode ir, por favor Com o brasileiro Com os brasileiros Do Far From Alaska Em 2016 Foi instituído Esse ano O Prêmio Internacional Do Midem Para a indústria Que a indústria Se celebra Podemos seguir Aqui um pouquinho Uma ideia Das redes sociais Ligadas ao Midem Entre os fãs Seguidores Os viewers E os leitores Da newsletter Então, o último Lá vocês têm Meu contato Se vocês quiserem Falar comigo Se não Midem.com Tem tudo no site Obrigado, Marilita Kaká Estamos Todas as férias Tem sempre atrás Um artista Um manager Que tem que Colocar todas as peças No lugar Para que o artista Pode se apresentar Nessa esfera O seu exportar Conte um pouco Para a gente Sua experiência E o que pode trazer Essa área Que é importantíssima Você faz parte Da Bearte Você é um diretor Também Do Procurso Saber Como é que você vê Como é que os managers Que tem um papel Importantíssimo No esquema Na cadeia econômica Da música Pode incentivar mais A presença Desses artistas Fora Bom Boa noite a todos Já é boa noite agora Quase Não, boa tarde ainda Eu queria falar um pouquinho Do que eu já fiz Até aqui Para poder justificar O que eu vou falar Em seguida Como manager Eu faço esse trabalho Há mais de 26 anos Eu já E junto com o Marcelo Percorremos muitos caminhos Pelo mundo Mas com o Lenine A gente experienciou Muita coisa diferente E você conhece Essa história também Que funcionou muito bem Então São cases específicos Que funcionaram bem E que frequentaram Tanto feiras Quanto turnês mundiais E tiveram Um respaldo muito bacana De um trabalho desenvolvido A longo prazo A curto, médio e longo prazo Nenhum desses trabalhos Foi feito rapidamente Mas dentro do meu Do meu Do meu Know-how Ou seja Da minha expertise Desses 26 anos Fazendo gestão de carreiras Eu fui me aprimorando Em algumas coisas E pesquisando outras E cheguei A fazer a direção executiva Vocês sabem disso Ambos estiveram presentes Da Feira Música Brasil Em 2009 e 2010 E em 2009 Nós trouxemos para o Brasil Dentro dessa plataforma Da Feira Música Brasil Cerca de 355 palestrantes E, enfim, pessoas Do mercado da música Do mundo inteiro Para ouvir qual era A demanda Que eles tinham Daqui para lá E de lá para cá E essa era Uma plataforma muito bacana Que estava sendo desenvolvida E que não seguiu Enfim Mudança de governo Era na gestão O Juca Gil E isso depois Foi embora Mas os números Foram muito impressionantes A gente conseguiu gerar Sei lá 11 mil E tantas Mesas Ou inícios De negociações Das quais 90% deram resultados E se tornaram Turês no mundo Teve gente que foi fazer Turês na Austrália Porque tinha um comprador Da Austrália aqui Enfim Essas iniciativas Começaram a se organizar Durante um tempo No Brasil E depois desapareceram Isso Virou Nada Hoje a gente tem Um Music Trends aqui Retomando E continuando A tentar trazer Gente de fora Para cá E enfim Mostrar essa plataforma Mas o que Mais nós Como managers Agora falando desse lado E eu tenho conversado Com muita gente nova Com muita gente Que está indo para lá O que mais Nós temos sentindo falta É de uma Plataforma de exportação Da música brasileira Não existe Isso não acontece mais Não tem Eu quero começar hoje Com um artista novo E quero que ele vá Não estou falando Do digital Porque isso naturalmente Está acontecendo Pela própria Derrubada das fronteiras Que aconteceu com o mercado digital Mas no mercado De vamos fazer um show Com um artista novo Que está começando agora Que tem um talento Já está sendo reconhecido aqui Está sendo ouvido Lá na Argentina Está sendo ouvido Lá na França E vamos levar ele Para fazer show Como é que eu faço? Eu tenho atendido Muita gente Na nossa empresa Que a gente faz Uma espécie de consultoria Para isso também Perguntando como é que eu faço Para levar meu artista Para tocar lá fora Ou ele vai direto Manda um e-mail Para o festival Ou ele liga para as pessoas Tenta se conectar Ou então não tem Um ponto focal Para se organizar isso A BNMA faz um trabalho Já há algum tempo Mas é um trabalho Muito focado Especificamente Nas feiras No Midem No Omex E eles fazem o que eles podem Mas é muito focado Então se um artista Quer fazer uma carreira Internacional Quer divulgar seu trabalho Quer encontrar um parceiro Um agente Não existe Não existe Para quem ele possa ligar E mesmo um artista estabelecido A gente está passando A gente vem falando Há algum tempo já O Lenin é um artista Que tem uma carreira sólida Mais estabelecida Uma carreira de muitos anos Ele faz turnês Internacionais Desde 1995 Constantemente Diminuiu um pouco No final agora Porque a Europa acabou Entrando em crise Nos últimos anos Mas já melhorou Já voltou Mesmo ele Que é um artista estabelecido Não consegue ter Um ponto focal Do outro lado Para a gente Organizar essas turnês Então imagina Para um artista novo Eu tenho conversado muito Com a Elô Da Tulipa Com a Menina do Genesi E eles vão às feiras Encontram as pessoas E fecham coisas Muito esporádicas Muito desorganizadas Então a gente tem tentado Se organizar Enquanto managers Empresários Artísticos Para tentar montar Algum tipo de organização Que possa dar Essa base E essa gestão Então Fica aqui a provocação Para todos Que estão aqui E para nós Aqui Nessa mesa De como podemos Ajudar os nossos artistas A estar presentes No mundo inteiro E também trazer Os artistas de fora Para dentro do Brasil É justamente A ideia Dessa mesa Ou seja Cutucar um pouquinho Todos os atores Da cadeia econômica Da música Que é Porque eu acho Que você falou Uma coisa muito certa A BMA está fazendo Um trabalho Quase isolado Porque tem O apoio da Apex Que é do Ministério De Comércio Exterior Mas ela não conversa Com a lei geral Da profissão E Marcelo Eu queria ter O seu aviso Sobre isso Porque você Hoje é diretor executivo Do UBC Nós sabemos Que hoje A circulação da música No mundo É bastante importante Em dois canais Direitos autorais Ou seja A sincronização de música A captação de música No exterior Uma música brasileira Que entra Em um anúncio Na Austrália Na Ásia Ou na França Já tem uma repercussão Muito grande E o artista Poder viajar Para apresentar Sua música Como você falou O artista Para viajar O iniciativo pessoal Ele batalhando mesmo Ele consegue um festival Lá na Austrália Ou na França Como é que a gente Poderia imaginar hoje Colocar todo mundo Na mesma mesa E pensar no modelo Com governo Ou sem governo Porque sabemos E com ou sem gravador Porque as gravadoras Ainda ajudavam muito A levar o artista Para fazer o lançamento A divulgação Não tem mais Exatamente Reunir as iniciativas Forças Dessa cadeia Que está muito criativa Muito densa Para ajudar Esses artistas A encontrar um público No exterior Eu concordo plenamente Com o que o Cacá Estava colocando E esse é um assunto Que está bastante em pauta Inclusive para a gente Na OBC Porque eu acho Que a sociedade de gestão Tem algo a dizer Entendeu? Por as razões Pelas razões Que você colocou Sempre quando a gente Representa as sociedades Sociedades Bastantes importantes Lá fora No Brasil Com acusas bilaterais E uma coisa Que crescentemente Tem entrado na pauta Da discussão É Bem, tudo bem Nós estamos mandando dinheiro Para fora Agora vamos conversar Sobre o repertório brasileiro Aqui Nos Estados Unidos Na Europa Enfim Todos os países Japão Vamos colocar esse assunto Na pauta O que está acontecendo De que maneira A gente pode contribuir E de que maneira Tentar quantificar Entender esse universo Economicamente Inclusive E logicamente Trazer esse dinheiro De volta Para os titulares Que são representados Por nós E Eu tenho certeza Que nos próximos anos Esse trabalho Vai estar dentro Do escopo De uma sociedade De gestão No Brasil Como já está Na sociedade De gestão Lá fora Você vê a PRS Fazendo esse trabalho Pela Inglaterra Você vê as CAP e BMI Logicamente fazendo isso Você vê a SACEN Fazendo isso Então eu acho Que tem uma certa Redefinição Além do trabalho Que a gente faz Operacional Da questão de direitos Tem um trabalho De promoção De divulgação Da música Buscando Logicamente Parcerias E buscando aliados Estratégicos Para que isso aconteça Porque sozinho Você não vai conseguir Fazer nada Então tem que trabalhar De uma forma organizada Para que a gente Tenha representação Tenha presença Enfim Acho nas próprias feiras Isso é muito importante E de uma maneira Mais organizada Porque também é verdade Que entrando um pouco mais Nesse assunto Que a gente está falando Do artista Quem viaja hoje Muitas vezes Não é o artista É a música A música que viaja O artista fica Então a gente tem Exemplos recentes De internacionalização De música brasileira Os dois mais recentes Que são da Som Livre O Michel Teló Que viajou a música Nesse caso Ele viajou com a música Ele se apropriou Acho que foi um caso Muito bem sucedido Porque ele estava Incansavelmente presente Enquanto a música aconteceu E aconteceu Estrondosamente No mundo inteiro Literalmente Sem fronteiras O problema Foi o dia seguinte O problema É o que você faz depois Para garantir Essa presença Senão essa é uma presença Provisória E muito difícil De acontecer E o Gustavo Lima Que também Com menos presença física Mas a música viajou Tremendamente Para o mundo inteiro Grandes sucessos mundiais Eu digo Grandes sucessos globais Em qualquer lugar do mundo Você encontrava O Michel Teló E o Gustavo Lima Logo depois E tem todo o mérito Hoje Eu vejo uma artista Uma artista Brasileira Com esse potencial Que é a Anitta Ela inclusive Estava no Midei No ano passado Fez uma entrevista Brilhante Falando melhor inglês Do que os entrevistadores Inclusive Extremamente aplicada Inteligente Ambiciosa E a Warner Tem um plano Bastante ambicioso Para ela Com assinaturas Inclusive já De representação internacional Com agências internacionais E ela tem essa ambição Eu e o Cacá Sabe disso Trabalhei vários projetos Internacionais De artistas brasileiros Acompanhei vários artistas Brasileiros Durante turnê Durante anos Enfim Principalmente nos territórios Onde eu estava no Brasil Onde eu estava na Espanha Todo artista brasileiro Acompanhava Caetano Várias vezes E tal Fizemos um projeto internacional Com o Sandy Júnior Tentamos um projeto internacional Com o Ivete Sangalo Mas o artista brasileiro De sucesso Tem um grande inimigo Para a internacionalização Que é o mercado local Se ele fizer sucesso Se ele fizer sucesso no Brasil Esquece Ele não sai do Brasil Porque realmente É um país continental Você pode No auge do seu sucesso Ficar fazendo show Quatro anos Aqui no Brasil Nos municípios E tal Ganhando dinheiro Que o mercado internacional Não vai te dar O mercado internacional Principalmente No primeiro momento E talvez no segundo E no terceiro É um mercado de investimento Ele é um mercado Permanente de investimento Então se você tem sucesso Você não quer investir Entram outros fatores Você tem uma empresa Tem uma demanda Que você tem que atender E tem um dinheiro Que você tem que receber Então isso é muito difícil Então eu acho Que esse é um campo aberto Por outro lado E mais uma vez Para os artistas jovens Eu acredito Que a gente vai ter Uma geração de artistas brasileiros Que eventualmente Já aconteceu isso Vai fazer mais sucesso Fora do Brasil Ou vai fazer sucesso Primeiro lá fora E depois volta Para o Brasil Se se interessar Ou vai fazer mais Ou vai fazer sucesso Lá fora E não se interessa Para o Brasil Entendeu Também acho Na medida que a gente Se transforma Em agentes globais Eu acho que isso Pode acontecer também Mas você não veja Também A necessidade Não Mas o papel Do governo Do governo Ou da Porque o Brasil Tem também Uma Se você quer falar Sobre isso Mas Porque na verdade Uma música Que se exporta Faz parte da bandeira Do país Só complementar Sou muito cético Em relação ao papel Do governo Acho que o governo Tem muitos papéis Mas eu Pessoalmente Sempre vivi Independente Do governo Em vários sentidos Principalmente Em relação a manifestações Artísticas A música Sempre foi O mais Antigoverno A mais antigoverno Das manifestações Foi a mais independente Das manifestações Isso historicamente E eu acho que isso tem muito mérito E questiono muito Quando a gente precisa do governo E da maneira que o governo Entra em determinadas situações Na música Eu acho que Eventualmente pode ter um bom programa Como existe Até alguns bons programas Mas eu acho que Esse é um exercício da classe É um exercício do Universo musical Acho que o governo Não entra Se ele entrar aí Ele entra de uma maneira Coadjuvante Eventualmente importante Mas ele não é decisivo Tá Estamos chegando no final Então precisamos Abrir para Perguntas na sala Se você tem perguntas Para nossos convidados Tem o microfone na sala Ou você quer algo? Tem o microfone aqui Ah, está lá, está aí Ah, chegou lá Mas também mais um É Primeiro de tudo Parabéns, turma Gostei muito O que o Cacá falou Eu queria por alguns pontos Rapidamente aqui Sobre tudo o que foi dito Porque foi muito importante Para mim isso Eu sou um observador Do mercado nacional Há cinco anos E torço muito Pelo meu país E por toda a nossa música Acho que é uma questão De educação tudo Na verdade Sobre a nossa indústria Eu estou dando aula De negócios da música Aqui numa escolinha Muito pequenininha Em São Paulo E o povo passa E eu vejo aquilo A gente teve um jantar bacana Eu e o Marcelo A turma do ABC em Brasília E a palavra educação Ficou ali Quando eu presto atenção Na BMA Eu vejo também Que eles estão nas feiras E tudo Mas podia ter feito Um videozinho De todas as palestras Que acontecem no Maravilhoso Me deem Para que todos pudessem ver Isso é tão interessante E tão importante Para esse trabalho Mas o que está pegando Mesmo para mim Essa semana A notícia Foi O governo Essa semana criou Só para dar uma coisinha rapidinho Sobre as conferências Todas as conferências Estão online É verdade que o BMA Podia fazer uma compilação Para a gente Com legenda e tudo Mas quem puder acompanhar Em inglês Todas as conferências De todos os anos Estão online Inclusive um ano Nós fizemos uma parceria Com o Sebrae Rio Para poder ter acesso No estrombo Do material Parênteses Agora o ponto então A pergunta e o ponto É o seguinte O governo Essa semana Criou 249 rádios FM Elas eram AM E migraram para FM Eu estou notando Assinando alguns catálogos Em volta do Brasil Para a minha empresa De sincronização Que o país Falando de exportação Bruno e Marcelo O brasileiro não conhece Nem o que vem da Bahia Eu assinei o Dão e a Caravana Black De uma gravadora Muito elegante da Bahia Coloquei num filme Da UEFA com a Heineken Ninguém em São Paulo Conhecia o moço Ele é o novo baiano Eu assinei o Zeca Fofinho Que é o rapaz que escreveu O Shirley Que fez bombar Gabi Amarantes Para quem não sabe E o Zeca me disse Recife Fonso Ninguém me conhece São Paulo Eu me preocupei Então nessa nota Eu queria dizer a vocês Será que não está na hora Turma Da gente se juntar Todo mundo que está aqui Há tanto tempo Já estou aqui há cinco anos Está há muito tempo A roda não girou ainda E fazer esse esforço político agora Que nessa conjuntura atual Tem gente ouvindo Ia chegar nos senhores E dizer Senhores Será que não está na hora De acabar o Jabá Montar uma BBC Uma KCRW da vida Acho que se a gente se juntar A gente vai Queria saber Isso vai acontecer Queria saber de vocês O que vocês acham disso De a gente pegar essa bandeira De verdade E lá falar Acabou Não queremos mais saber De confusão Então queria deixar isso com vocês Porque está na hora Turma A música aqui não está sendo Esforçada dentro do Estado Ao outro Imagina para outro lugar Acho que esse é o meu ponto Vou responder rapidinho Porque essa discussão É tão longa É tão profunda É tão complicada A gente faz isso E tem discutido isso Já há muitos anos Dentro e fora do Estado Que acho que tem que separar Essa coisa política De governo e Estado O governo que está aí E o Estado A gente estava tentando Fazer política de Estado Isso ainda não foi possível Algumas coisas foram implementadas Outras não Mas você tem razão Isso tem que mudar Isso já deveria ter mudado Mas a gente não tem maturidade Para isso Ponto Essa é a resposta Nem a gente como agente da música Nem o artista E principalmente o Estado O Estado não está preparado Para fazer essa mudança ainda Se Deus quiser A gente chega lá Uma pergunta muito simples Se estamos falando De exportação de música brasileira O Brasil foi entregue De duas oportunidades globales De recentemente Durante a World Cup E as Olimpíadas As oportunidades De maximizaram Do ponto de vista Da indústria brasileira Da indústria brasileira De uma perspectiva de exportação De dois bilhões De pessoas Estão assistindo a World Cup Eu Quero ouvir a opinião Dos outros Mas eu acho que A gente mais uma vez Nesse caso Fez uma festa Para a gente mesmo Entendeu? Foi lindo Foi maravilhoso Nos emocionamos Mas está entre nós Foi uma festa Para brasileiro Ver e ouvir Do ponto de vista internacional Zero repercussão Ou possibilidade De continuidade De algo Enfim Até porque Algumas coisas O que era conhecido É conhecido O que foi apresentado De novo Acho De uma ingenuidade Tremenda Embora muito bem feita Do ponto de vista De captação internacional Acho que a gente fez a festa Para o brasileiro Gerar autoconfiança Para o brasileiro Não comento nem Da Copa do Mundo Que foi trágica Eu acho que foi muito ruim A da Olimpíada Foi espetacular Sob vários aspectos Criativos Mas do ponto de vista musical Uma festa De brasileiro Para brasileiro Então temos que encerrar Agradeço a presença De vocês Agradeço E vamos encerrar Encontramos o filme Do Javier Então vamos Vamos encerrar Em música Com o filme Do Javier Obrigado a todos E exportação É futuro Obrigado